Oi Gabi, começou a gravação O São Paulo, ele tá perdendo um bom ena, vai embora Vai pra lá Seu pai e as gravagens Ele nem jogou esse daí O São Paulo com ele, Atlético Mineiro e Flamengo Ele é da França, é do time da Praia, não é do Corinthians E vai vencer o contrato dele agora, em junho Em junho vem as contrato dele Aí já tem em São Paulo A gente vai ficar com ele? Gravei, meu pai Em São Paulo não tem dinheiro Até mesmo tem dinheiro Nossa, você tá filmando muito Pergunta pra ele Ele Tá Perguntei Pergunta 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 Obrigado.